E aí, crianças, onde nós vamos? Não sei. Você não sabe aonde a gente vai? Não. Onde que você falou? Um pouquinho do sítio que tem cavalo. Não, não é no sítio hoje. Hoje a gente vai na expolondrina. Hum, nós vamos no parquinho. Né, mãe? Né, mãe? Nós vamos no parquinho, vou andar de montanha-russa. Você vai andar de montanha-russa? Ei, merda. Abre aqui pra mim. E aí, mano, agora nós vamos pra onde? Vamos lá pro expolondrina. Eu vou andar de montanha-russa. Pra expo, é exposição. A exposição não errou a exposição. Não é pro expolondrina, é para expolondrina. A exposição é feminina, não é masculina. Professora Nayara. Exato. Precisando de aulas de português. Contrate a Nayara. Contratei a Nayara. Aí, ó. Mentira, gente. Eu falo muito errado também, mãe. Uma bananinha? Não tenho raiva de pessoas que falam bananinha, coisinha. E eu falei bananinha. Bananinha. Tomar no cu, velho. Fiar a bananinha na sua bundinha. Fiar a bananinha na sua bundinha. A mãe foi sacar dinheiro. Porque a gente precisa de dinheiro pra ir no parquinho. Sem dinheiro a gente não consegue entrar lá no parquinho. Entendeu? Ah, precisa pagar. Então a gente pode ir lá? Isso, tem que pagar. Luísa, a Alice não pode ir, mas você vai comigo na montanha-russa? Sim. Não, 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 não. Mas você não tem tamanho e nem idade pra montanha-russa. Não, eu vou fechar o olho. É, mas daí que graça tem aí na montanha-russa? Não. Vamos ver. A hora que a gente chegar lá, a gente vê se você vai conseguir. Aê, chegamos. Agora eu vou brincar um monte. Agora eu vou falar uma coisa, hein. Ô, Ravão, pagar 30 reais no estacionamento? Meio fodendo. Eu deixei ele na rua ali, ó. Paguei 10 reais pro cara ali. A situação é, se dá 30 reais pro estacionamento, imagina a entrada dessa porra. Não, não dá nada. Vamos ver. Mas, porra, eu não pago 30 reais no estacionamento só porque ele é coberto. Ou ali outro... Não, 30 reais eu pago em perdiado, tá? Não, loucura, velho. A gente falou o quê? Tetinha de vata. Olha a vista. Tetinha de vata. E aí, Luísa? Acho que tá meio... Eu não acho que ele tá meio alto aqui, não? Ontem não tinha de fítio. Eu não sou muito forte. Eu não quero tanto... Tão alto? Não, assim, tem que as vozes que chegam lá. Qual? Não, não sei porquê, né? Poderia ter... Simplificar mais isso, né? É? Só um pouquinho. Não sabia. Já tô cansado já. Eu nunca peguei aqui, menina. Usava boné. Usa, é. Usa boné se você quiser. Nossa, já cansei já. Também cansei. Cadê a Lu? Você não tá cansada, Luísa? Não. Não? Não? É que elas estão novinhas ainda. Eu já tava velho. Depois de quantos anos voltando na exposição, hein, amor? Voltando por causa delas, porque se fosse por mim, eu não ia vir nesse negócio aqui, não. Mas elas vão gostar de se ver. Vai tomar. Aí, depois de meia hora na fila, aí conseguimos nossos ingressos, velho. Ah, eu... Você acha caro os 15 reais para entrar? Não. Ah, eu acho que não é caro. Eu acho que eles estavam cobrando pincas, eles estavam soldados por casa. É? R$30,00. R$30,00 para entrar, tá? E aí? Eu quero na roda gigante. Eu falei nessa vez que o balanço tava lá em cima. Eu quero a roda gigante. Vamos lá. A gente vai na roda gigante. A gente vai em tudo quanto é brinquedo que tiver ali. Eu vou na roda gigante. Então a gente vai... A gente vai pra vocês ficando tudo de casa. É. Olha, velho, eu tô com a roda gigante. Vamos fazer o seguinte, eu acho que a gente precisa comer antes de ir. Eu tô morrendo de fome. Eu tô morrendo de fome. Eu não vou vir mais. Então, barriga vazia, eu fui tomendo tudo. A força vazia. Olha, pode ter uma boquinha com isso. Pô, vamos levar uns trator desse aqui, ó. Vai tomar banho. Ah, vai tomar banho. Não quero andar no trator. Ei, ali, Luísa. Tá ligado? Um trator desse aí custa mais de um milhão. Ei, né, você tem coragem de ir nesse? Isso, que deve ser legal. Vamos no brinquedinho de criança. É, vamos de criança. Eu não tenho medo. Vamos na roda gigante. Ei, Luísa. Eu tô aqui, eu tô aqui na roda gigante. Agora tu tá me acreditando nesse aqui, ó. Olha, pai. Oi. Aquele é de assustador? É, aquele é de assustador. Que lindo. É. Aí a gente vai na roda gigante. Aqui, ó. É um pai de bolo. Tem bastante brinquedos. Mas é muito caro. Tomando tudo. Muito caro? O problema das coisas, né, não é que são caras, é que você não tem dinheiro. É que você não tem dinheiro. A Nayara não tem dinheiro, e ela fica reclamando que as coisas são caras. Na minha época era um real. Ah, Nayara, isso é quanto tempo atrás? 20 anos atrás? As coisas mudaram. Eu tô aí, Luísa. Aqui, Luísa. Você ia, né? Você ia? Eu quero, eu quero. Vai pra cá. Aqui, Luísa. 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 E aí Tá ótimo? Chegou nossa vez, espera aqui Espera um pouco Vamos lá, vai Vai Dá pra gente rodar aqui Ai que medo, eu tenho medo de altura Ei, sabia que eu tenho medo de altura? Eu tenho medo de altura Eu tenho medo de altura Ai meu Deus do céu Ai Você também tem medo de altura? É não, é não Você não tem medo de altura? Eu tenho medo Eu tenho medo de altura Que pichona Oi Oi pichona A mãe não tem medo Você não tem medo? Eu tava brincando Eu tava com medo Você tava brincando que você tava com medo? Não, eu tava com medo Pode ficar de pé Não pode ficar de pé E aí Luz Não pode ficar de pé cedo Não Você tá com medo? Não Não Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Eu sou medroso Eu sou medroso A altura não é comigo Eu não gosto de altura Eu não gosto de altura Mas o que você não faz pelas crianças? E foi Luz Eu tô com medo Agora eu vou falar em frente E se essa porra Ela levanta e cai Fica 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 Você viu né? É assim que ela me ama É Ó Ó as coisas É E elas também vão morrer se eu cair E aí Vai filha da puta Logo esse negócio hein Eu acho que parou aqui Por que? Aqui é uma zona Aia Aqui é uma zona Aia Aqui é uma zona Aia Olha que olho velho Puta que pariu velho Puta que pariu Não filha da puta Desgraçado Ah Caralho E a gente vai Ai que que a gente não faz pela casa Não vai parar filha da puta Ai meu caralho Caralho Eu preciso da de a minha mão Nossa velho do céu Não é a ação não velho Não é a ação não velho Ai caralho Nossa né Minha perna tá tremendo velho Eu sei né velho Tô brincando muito Já acabou já cara Aí já Eu não quero mais não Eu quero mais Eu não quero mais não Já deu pra mim velho Já deu pra mim velho Foda-se Tá bom tio Olha que noite Grita Grita então Grita então Eu não queria da puta sentado ali velho Ai não acredito velho Não acredito velho Não acredito vai chorar Não Cês tem que ver isso Eu queria que o tio parasse lá em cima Não Vem parar eu peço Quem que tem a sua cara dele Você tá rolando minha cara Nossa tem minhas pernas caralho Nossa Nossa Como que você anda de avião? Tá duro Ó mas tem uma ressalva O avião tá com os trancadinhos Tem sim Você tem a nossa porra aqui ó É Mas é numa altura bem maior Numa velocidade bem maior Que se você cair Não há cinto que resolva Foda-se mesmo Aqui ó Aqui ó Tá soltas pra mim Ó aqui ó Por aí Alice Por aí Luisa Já tá bom tá Tá bom Cheio Mas quer Cheio 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 Desgraçado tá sentado ali mano Já quero pra separar essa porra Mãe 10 reais Curte-me R$50 Eu não quero mais Cara Não quero mais Pô Top Ai você não conhece não Não Passou daqui Passou uns anos e eu fiquei um cagão Eu tô com fome também Depois que a gente vira pai A gente passa com mais vezes Ai filha da puta Fala do mundo Ai nem paramos mais agora Paramos mais agora Não O que que é isso aí? O que que é isso aí? Ó Alice Para pro tio Vou te colocar esse negócio pra funcionar logo Enverdecer Não quero mais Não quero mais Não mas eu não quero mais Vem bem Só que você vem sozinho Vem bem Não não vou Vem sozinho Eu não vou mais Tá achando graça né Vem Tá achando graça né Vem Tá achando graça Vem Vem Aqui né Alto estuando Aqui passa tudo pra casa Pra perceber Ó Alice Sério que você não tá com medo? Não Não Você não tá com medo? Não Alice, você não está com medo? É só o pai aqui que é o cagão, então? Luisa! Segura, Luisa! Olha lá, Luisa! Luisa, está com medo? Segura esse negócio ali, hein, Luisa? Eu não sei por que que eu tenho que brincar desse negócio, mas... Eu não sei por que... Puta que pariu! Da era! Caralho! Filha da puta! Eu vi um parê pra falar... Segura, Luisa! Ai, caralho! Eu vou morrer! 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 Segura! Gostou? 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 Nossa! Aqui a mãe tá aqui, ó! Vamos lá na montanhinha Tchau! 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 Coitada, foi na adrenalina lá, agora veio aqui pra ficar um pouquinho mais calda, né? Até com o loop! Coitada agora! E a Alice ficou irritada porque queria ir na frente pra apertar o sininho Onde a gente vai agora? Lá no outro, lá no cavalo Vamos lá no cavalo agora Que legal! Gostou, Luiza? Gostou, Alice? Gostou? É, vamos lá no cavalo Ae, cowboy! Acho que ela deve estar sentindo no choque Ou no... Melhor! Tá ganhando Vamos, Alice! Empina esse cavalo aí Ae, cowboy! Empinar o cavalo foi foda, hein? Empina esse cavalo aí, caralho! Empina esse cavalo aí, caralho! Empina o cavalo? Ah, sei lá que diabo, hein? Ainda tá gostando do passeio Vou colocar melhor a hora que a gente vai currando, né? É, o negócio tá feio aqui, eu tô com fome, hein? Eu também tô! Acho que eu vou comer um... A gente vai lá ver as vacas Ele tá pulando, Alice, no cavalo Boa! Vai ver sua irmã? Vou ver minha sogra, minha pinhada Olha lá, a gente chamou de vaca! Vamos comer! O que que nós vamos comer? Ah, eu sei que pelo preço aqui A gente vai pagar 50 reais num pastel de queijo É, um negócio que... Não, mas ó, tá barato, ó! Gente, 6 reais numa Pepsi Não era nem Coca Era Pepsi A Pepsi é só quando não tem Coca É, 6 reais eu acho que é um pouco abusivo, né? O valor Um pouco não, tá muito abusivo É Se não cobrassem 15 reais de entrada Eu ia falar Nossa, excelente! Mas eles cobram a entrada e ainda... Papai! Oi! A gente vai ver as vacas Vamos, vamos lá ver as vacas Posso ganhar essa roupa? Não Você tem que dar a mão pra mãe Assim, ó Assim, ó Então compra um espetinho pra você Assim, ó Oi! Assim, ó Não, não compra a roupa Não, dá a mão pra mim Então, Nayara Comprar um espetinho Você vai querer fazer carinho na vaca? Não 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 Não, eu queria fazer carinho na vaca Gente, pode ser muito ansado? Olha aí a roupa E pode ser muito ansado? Oi! Oi! Olha o nome da vossa Olha o nome da vossa Não tinha nenhum Qual é o nome dela? Não sei, mim O nome dela é Mimosa Olha lá Mimosa Qual é o nome dela? Não, eu tô zoando, né? Ah, o que tem lá em cima? Mostra Mostra Pode fazer carinho na vossa? Por quê? Faz aqui, ó Pode fazer Faz Faz aqui Olha as filhotinhas ali Posso, meu, né? Não, eu posso... Não, eu posso... Olha as filhotas Nossa, como ela toquinha Ai, amiga, falavam Aca todo tempo Churrasco aqui, hein? Só que essas aí... Elas têm um churrasco, meio caro Loucos, né? Olha Eu também amo Não lembendo. Entendeu? Ela tava cansando. Dá a mão ali pra ela lembra essa mão. Olha, a língua delas é roxa. Olha, esse aqui foi traído pra caralho, hein? Olha o tamanho de chifre dele. É isso. A língua de chifre dele é a chifre dele. O que é isso? O que é isso? O futuro carro? Pode abrir? Pode abrir. Pistou. Você vai conseguir um para custofamento de couro? Não. Você gostou? Você quer custofamento de couro? Eu quero. Vamos esbanjar tudo. Vou comprar agora ou depois? Mas quanto será que custa? Não sei não. Ele não é muito espaçoso. Não é espaçoso? Olha as pernilhas. Se dane eu não vou atrás mesmo. Não sei assim. Eu não vou atrás. Sabe qual eu botei mais? De carro daquele branquinho aí. Fecha lá. Vamos ver o outro. Olha aqui. Luiza. Ficou bonito. Olha ele é automático. Automático? Ah. Ficou? Bonito. Gostou desse carro? Gostou mais aqui. Ah, mas nosso dinheiro não dá para aquilo lá. Automático? Alícia. Alícia. Você quer comprar esse um dia? Não. Só não tem um pouco de couro. Só? É, se a Nayara está com grana para comprar esse carro, beleza. Eu não tenho um puto no bolso. Né, Luís? Se eu fosse comprar, eu ia comprar uma tinta. Ótima. É o mesmo? Não, mas é o Onix. É o Onix. É o Onix. Ué, ele já está chute. É, para todas as pessoas entrarem. Legal. Ah, eu gostei. Eu gostei mais desse. Não gostou desse? Primeiro do Porto Mara, né, senhor? Sim. Agora vamos ver como é que é o Kiko aqui dentro. Não, você ficaria mais bonito no Prisma. Do que no Onix. Olha aí, bonito. E esse Camaro conversível? Depois que a gente comeu. Ah, eu já queria um desse aqui, ó. Conversível ainda. Não, esse não pode adiantar. Ah, eu queria um carro desses. Ah, eu queria um carro desses. Ah, eu queria um carro desses. Os carros novinhos, bonitinhos. Ah, não. Eu prefiro esses aqui, ó. É. Você olha, admira. Olha. Só não pode colocar a mão. Só não pode colocar a mão, hein. Esse aqui é o que? 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 Vamos ver esses aqui. Depois a gente vai ali. Olha que motão, né? Olha que motão. Olha que motão, né? Olha que motão. Olha que motão. Isso aqui que é carro. Isso aqui que é carro. Olha só, a placa preta. Olha essas mortes. Olha o Fuscão. Olha o Fuscão. Da polícia do Viário. Que massa, velho. Ei, né? O que aconteceu? É um sonho. Aqueles lá. O meu sonho tem um desse aqui, ó. E esse aqui, ó. Rabo de peixe. Não pode pegar nas portas. Não pode. Olha esse no bato 10. Oi? No bato 10. Assim, assim. No bato 10. 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 Olha esse empala, velho. Você mais amado voando. Caralho, velho. Comprar um empala pra mim. Comprar um pra mim. Caralho, você faz um espéu de bocado? Caralho, você faz um espéu de bocado? Caralho, você faz um espéu de bocado? Não. Por quê? Por quê? Por quê? O peixe vai me abrindo, fica lindo. Olha o tamanho daquele peixe ali. O peixe que é aquele ali. Não tem ali, ó, não. Aqui, ó, a ovelha. O que é isso aqui? Olha a ovelha. Isso é a ovelha. É a ovelha isso aqui? Mas tá sem lã. Tirar tudo a lã dela, coitada. O que é isso? Não sei. Não, acho que é a ovelha que é uma vaquinha. Não, não é uma vaquinha. Olha pra frente. O que é isso? O que é esse bicho? Que bicho é esse aí, né? Você não sabe? Que bicho? É? A espelha. A espelha? É, eu vi, 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 eu vi. Quanto bicho. Olha. O que é isso? Olha. Ô, Luísa. Tá aqui, ó. Tem uns ratos aqui. Olha lá aquele. Ó, o coelhinho. Não, aquele lá de cima de terra. Não é aquele aquele lá. Não, o coelhinho tá embaixo. Não, aquele de cima de terra. Não, não é aquele. Olha o monte de caixa. Olha que bonitinho aquele ali. É uma festa se você quer um cachorro. É um cachorro muito velho. Olha o tamanho daquilo ali. O que é aquilo ali? Não é, bonitinho? É? É. É um cachorro ali, cara. É um cachorro. Olha aquele outro lado. É aquela cara. É um cachorro. É um cachorro. É um cachorro. Esse cachorro muito velho. Não é nada, amor. Ele tá derrubado. Olha lá aqui. Aquele cachorro ali de baixo. Qual é o canão? Eu gostei aquele que... É um cachorro. como eu vou perguntar para quem, o carro está do outro lado se eu vim para o carro lá do outro lado mas não vai querer tirar o carro você quer o cachorro? você quer o cachorro? o cachorro? o cachorro? ele é tão fofinho o cachorro? imagina que ele vai ficar apertadinho cadê o cachorro? é isso ai? ele está nervoso? ele está nervoso? ele está nervoso por que? porque ele está preso my little pony olha para aqui vamos lá ver olha o maiado ali vai só uma palma você está mandando um beijo para ele? que tamanho vai ai ela está louquinha para entrar no show da Anitta né? e como é o nome do outro grupo? Fidumijeca fica para você falar rapidinho Fidumijeca Fidumijeca que nome é esse cara? puta que pariu olha ali é a entrada do show Larissa é o nome da Anitta Larissa que bosta eu nem fudendo que eu ia entrar no show desse nem que me par você quer ir no show da Anitta? que que é isso? eu vou não saber menos que é uma bosta tem quem goste quer dizer olha aqui viu está lotado ali para entrar as meninas tudo de minissaia bota de cowboy depois estão estuprados no sapo não é também assim né nada a ver nada a ver com você falou então é isso aí galera vambora chega ai vamos lá voltar vamos lá ver joinho pra mim qual que é o cachorrinho eu queria o nome daqui qual é o nome daquele outro? é esqueci o nome do cachorro que eu quero uma coisa com B não é? ah não sei porque eu estou cansado pra caramba andei então vambora quer ver que as meninas vai lá o Alice está chegando no avessário Alice em troca do avessário vai ser o cachorro? não sei vai estar cansado já tá cansado né? ah eu chego já estou exausto agora eu não gosto agora eu não gosto então vai tá cansado de comer os churros? tá aqui que eu como os churros não eu posso comer ficar isso? pode gente eu posso comer isso você porque eu não quero mais 5 reais algodão doce e picante pagando os churros 5 reais? mas 5 reais nos churros na verdade velho isso aqui eu acho eu acho na minha opinião foi muito explorado muita exploração velho porque é tudo tabelado não tem coca só tem pepsi não tem coca só tem pepsi mas pra mim não faz diferença então é um Guaraná mesmo mas olha é pagar 6 reais em uma latinha é só pagar 6 reais em espetinho 6 reais em espetinho tá certo que a gente pegou o combo de um lanche ali ficou mais barato 20 reais em um lanche uma batata fruta em uma batata fruta no parquinho cada brinquedo que você vai 10 reais tem os brinquedos das crianças 8 reais 8 reais então eu acho que esse evento aqui não é mais pra quem não tem grana não é um evento popular a pessoa trabalha o mês inteiro só pode gastar aqui depois passa o mês sem dinheiro é é pode ser também mas não é um evento popular porque porra você vem aqui com criança então meu filho você vai gastar pra caralho se você quiser vir aqui não venha com as crianças porque você vai gastar você vai gastar muito vai gastar muito e aí outra coisa 15 reais para entrar 6750 tá tudo bem mas pô você paga 15 reais para entrar aí tudo que você vai consumir aqui dentro você tem que pagar também eu acho que o evento é legal só que pede um ordenador para o tio não quero mais então eu acho que tá certo que o evento uma vez por ano a gente tá reclamando porque não tem evento eu vou reclamar do que também né lá era pungas nem evento assim tem então então foda-se vão pagar mesmo fica quieto e ir embora que foi muito bom é fica legal melhor que ficar em casa passei foi legal foda-se tá bom tá bom então falou macacá tchau tchau